E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo novo, que na verdade não lançou ainda não, né? Um acesso antecipado, chamado Sticky Sniper Mission. E é um jogo que você tem a vida de um palitex, né? Um boneco palito com uma sniper e tem que completar aqui desafios e missões, né? Então vamos começar, eu não joguei nada. Tem aqui, ó, tem três modos, né? O procurado, que é o wanted, o zumbi e o modo campanha que vai adicionar em breve. São 52 níveis que tem aqui, vamos começar por ele. E o nosso, nossa vítima, né? É o Robert, que é um dentista de 32 anos. É um dentista, mas ele é um artista, né? Eu sou um artista, eu quero pintar uma linda cena de morte. Será uma obra de, uma serpice, é obra de arte? Acho que, eu não sei, esqueci agora que é uma serpice, mas enfim, tipo, será maravilhoso, esplêndido. Ok, então vamos ver como é que funciona mesmo o jogo. Eita, tá, tem que arrastar aqui pra cima pra dar zoom. Não é isso não? Zoom, tá, aqui ó, tá, é aqui na esquerdinha, ó. Legal, então aqui é o zoom e daí a gente clica aqui pra atirar. Peraí, não move não. Boa, eita! Boa, consegui. Essa era a missão, a primeira missão, beleza. Vai ficar cada vez mais difícil, provavelmente, né? Então tem recompensa vezes dois. Até então foi grátis, mas depois deve ser com propaganda, não sei, né? E ganhei aqui, três desse cristal aqui, né? E posso pegar, né, o dobro assistindo propaganda. Não, obrigado. Então, beleza, próxima fase, né? Vamos lá, vamos ver a nossa próxima vítima. Posso fazer upgrade. Legal, aí eu vou ter que usar esses cristais, né? Então vou ter que assistir propaganda de vez em quando pra ganhar. Vamos fazer upgrade da minha. E pode dar start. Legal, gostei, achei interessante o jogo. Tá, então aquele esquema tem que... Agora sim, eu posso arrastar aqui pra cima ou pra baixo, pra mirar. Eu não li qual que é a vítima agora. E a mira, pessoal, fica mexendo, tá vendo? Então é um certo cuidado, porque ela fica se movendo, ó. Então peraí. Opa, tá ali, vai, 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 vai. Boa! Volta, derrotamos isso daí. Bom, beleza. Então eliminado, tá? O nome dele é de 53 anos. Ele é um homem de negócios, né? Um empresário. Ok, vamos avançar. Ver esses dois que recompensam, não. E daí essa descrição aqui, eu não sei se é ele falando, ou se é o cara que me contratou, né? Pra dar um fim nele. Tá falando que ele copia o trabalho deles, né? Enfim. E a dificuldade dele é 1. Vamos começar, eu tô gastando energia pra poder jogar. Ah, legal. Então, ó, tem algumas fases que vão ser mais difíceis, porque vão ter várias pessoas. Ele tá no jogo. Ele tá levantando. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem que... Ah, legal. Olha só, clica aqui. Pra travar, ó. Senta, 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 senta. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Senta! Senta, jovem. Isso. Boa! Então tem um botãozinho pra ele travar a respiração, pessoal. Isso é legal. Porque aí a mira não fica mexendo, né? Todo jogo de sniper tem esse esquema, né? De travar a respiração. Não em todo jogo, na verdade, né? Mas os jogos que a mira fica mexendo, você tem que fazer esse esquema de... Esse atira e é melhor de acertar. Próximo. Agora o Thomas, 37 anos, ele é um ator. Ele pegou o meu papel principal, né? Tá. Tire ele de... E é, acho que isso aqui é o que o contratante tá pedindo. Só pode ser então, porque não faz sentido, né? Beleza. Ótimo, mas o negócio ali de fazer upgrade. Show. Mas ele... Olha só, ele ia acertar ou errado se eu tivesse olhando aqui, ó. Tá, beleza. Então é aqui. Agora tem que usar o booster. Ah, tem questão de vento também. O vento tá menos um. Legal. Eu vou deixar o vento zero agora. Dar aquele zoom aqui. Essa vez é fácil de acertar. Bum! Acabou. E assustou a galera ali, ó. Eles estão correndo. Tô curtindo o jogo. Achei bacana. Achei interessante. Depois eu avalio. Olha ele ali, ó. No rádio. A gente, né? O sniper. E próxima fase. Agora é o... É aquele lado do cabelo que tava com a menina ali agora? Pô, não sei. Tinha cuidado e agora tá dois. Vamos ver aqui. Equipamentos. Ahn... Tá. Eu posso comprar com diamantes, ó lá. E muda também ali, ó. Tipo, você perde, sei lá. Poder, estabilidade, o zoom. Legal, né? Tá. Esse aqui é um presente... É, como é que eu ganho esse aqui? Esse aqui eu perco algumas coisas. Vamos com a sniper normal mesmo, pessoal. Vamos com essa aqui, é. Essa aqui é... É a sniper mesmo, né? É a sinistra. Meu upgrade aqui, não posso. Posso ser propagando, na verdade. Vamos ver se eu vou fazer upgrade dela mesmo. Ô, louco! Ela foi pro máximo. Tá no máximo. Olha como é que ela ficou, que bonita. Gostei. Ahn... E vamos aqui agora, então, pra próxima. Quinta fase. É o Jacob. Ele é um encanador. Ele é um... É, esse aqui foi um sobre ele. Então, provavelmente, essa descrição aqui pode ser das pessoas que contratam a gente, né? Ele é um alcoólatra e... E... Às vezes, ele causa acidentes quando tá dirigindo. Ih, rapaz. Ô, louco, hein? Mas beleza. Vamos lá. Agora eu tenho que fazer o quê? O booster pra melhorar minha mira, é isso? Ele é esse daqui. Tá. Ele tá bebendo pra caramba ali já. O que é isso aqui? Calculando... Calculando o quê? Ah, é... É ali que vai... É ali que eu tenho que atirar? Não entendi, não. Ah, por causa do vento. Entendi, né? Entendi, sim. Vou reparar aqui, ó. Atira aqui, é isso? Rapaz, eu não entendi. O vento tá pra lá, eu acho. Ah, não. Agora eu entendi, sim. Se eu atirar aqui, ó. Quer ver, ó. Vou atirar aqui. Pum! Ele fez culpa pra direita, entendeu? Isso aqui é onde a mira vai... O tiro vai acertar. Fecha! Então se o vento tivesse negativo, aquela mirinha estaria pra esquerda, né? Bom, beleza. Vamos rodar aqui mais uma roleta. Mais cristal, boa. Vou assistir isso aqui. Nossa, eu posso assistir mais uma vez e pegar vezes três. Não, vezes dois tá bom já, pessoal. Porque o diamante, se eu precisar de usar ele, ó. Por exemplo, o que é upgrade? Tá no máximo já, né? Ué, por que que apareceu se tá no máximo? Se eu quiser comprar essas armas aqui, por exemplo, né? Mas essa aqui tá boa ainda, cara. Tá boa. E o shopping aqui, você pode comprar diamantes, ela ganhar também grátis. E, ok. Vamos aqui pra fase número seis. Ih, agora... Não é possível que tá todo mundo com o nome de homem, mas é mais uma mulher? Luke, pode ser um homem também, né? Não sei. Pode ser sim que ele é paparazzi, né? Aqueles fotógrafos de artistas, né? Paparazzi tá seguindo e tirando fotos de... Fotos minhas, é... Enquanto eu estou bêbado, né? Eu não posso deixar minha imagem se estragar. Mate ele e eu te darei muito dinheiro. Então, realmente, isso aqui é a descrição do contratante, né? Esse aqui é três estrelas, pessoal. Ele deve estar tirando foto do cara, que vale a lá. Pera aí, cabelo roxo. Olha ali, olha ali. Qual que é a camerazinha? Calma aí, vamos dar o zoom. Ih, mas ele tá andando agora. O vento tá zero, pessoal. Então só vai. Nossa! Bem na lente. Eita, calma aí. Furei a lente da câmera com tudo ali. Beleza. Consegui mais um. E agora... Eita, já ficou um cara mais sério agora. É um mafioso ele, hein? É um mafioso. É, vai ser perigoso. Vou mexer com o cara da máfia e eles vão vir atrás de mim. Mas beleza. Ele é líder de uma... De uma organização de tráfego... De tráfego... Eu ia falar tráfego, né? De tráfego transnacional. Tá? Nós conseguimos ele por muito tempo. Então vamos derrotar ele. Pra acabar aqui. Mas se bem que vai matar ele e vai entrar outra pessoa no lugar dele, né? Sempre assim. Olha ele ali, olha ele ali. O vento tá um, pessoal. Um pra direita. Então a gente meio que entendeu, né? Mas se eu tirar aqui em cima certinho, vai, ó. De qualquer forma, não foi difícil, não. Mateu errado? Não, matei o certo. Podia ter dois parecidos, né? Vamos avançar. Ok. Ele é um médico, né? O nome dele é Max. 55 anos. Ele foi... Ele abduziu e torturou... Abduziu e desceu. Tipo, sequestrou, né? Capturou, não fez. E torturou uma mulher... Mulheres? Não. Rapaz. Como assim? Eu sou uma pessoa super do bem, pessoal. Eu não desejo morte pra ninguém. Mas que é um jogo, né? O cara fez mal. Se a polícia não vai resolver, então que o nosso Paletex aqui resolva. Ele tá aqui, ó. Porque um cara desse aí tinha que entrar na prisão. Pegar prisão perpétua. Nunca mais sair de lá. Tá, eu tenho três aqui pra usar. Depois só a gente tem que assistir propaganda pra recarregar. Não sei, né? Então... PUM! Não vamos usar, não. Eu tenho 15 balas na minha arma, inclusive. Tá fácil até o jogo. Não tá difícil, não. Não tá difícil, não. Mas ele tinha que estar na prisão. Mas esse jogo aqui não tem prisão, né? Ou é... É matar ou morrer. Eric, 22 anos, jogador de futebol. Ele é um sequestrador e traficante de órgãos. Nossa Senhora, como assim? Tá, isso é nojento. Eu esqueci essa palavra aí, mas tipo assim... Sabe? Ser perdoável. Isso é... Enfim, esqueci a palavra agora em português. Não deixe ele morrer facilmente. Caramba. Tá, mas é mais um tiro na cabeça. Vai ser um tiro facilmente. Tá. Ele tá aqui, ó. Vamos dar o zoom. O que ele tá fazendo andando aqui? O melhor que ele tá andando, né? Meu zoom máximo é esse. 1, 2, 3 e... BOA, MULLEQUE! O melhor sniper do jogo aqui. Vamos lá. Podia tirar uma arma legal, hein? Hum, o que é isso? Ah, energia. É verdade, gente. Fiz energia pra jogar as fases. Era isso. Vamos tentar pegar uma arma nova aqui, então. Essa daqui... Deixa eu ver. Olha, propaganda. Conseguimos pegar essa aqui, então, pra testar ela? Ok. Vamos equipar. Se ela for ruim, ela tá pior do que o outro, né? Mas eu posso fazer o upgrade dela. Então, ó... Eu tenho aqui alguns diamantes. Eu vou fazer aqui, já. Dois. É no máximo? Já foi no máximo. Já como é que ela fica bonita. E... Ok. Deixa eu ver aqui. Já mostro no máximo. Vamos comparar. Essa aqui tá melhor. Essa é melhor. Olha aí. Perdi quase tudo aqui. Só o fire rate que é parecido. Daí que para. Então bora com essa sniper aqui. Sinistra. Ela tem aquele pezinho ali, pra ele poder deitar, né? Olha lá. Na frente e atrás aqui. E... Ficar melhor ainda, né? Pra tirar. Vamos lá. Ah... É um motorista, né? De táxi. É o Sam. 50 anos. Ele também... É a mesma coisa do outro, né? É um sequestrador e... E... Traficante de órgãos. Ok. Então vamos aqui. Jogar essa fasezinha. Fazer 10, se não me engano. Olha a mira que louco isso aqui. Vento zero. Ele tá aqui em cima. Que viaja o mapa. Ele tirou uma foto real. E colocou aqui. O zoom desse aqui... É 12 também, não. Olha o vento e zero, pessoal. Pum! Toma! Olha o barulhinho da... É mais baixinho. Viu? Não tem barulhinho alto, não. Tipo... Pá! Não é um... Próxima fase. Eu tô com 1, 2, 3, 4 energias. Ou tenho mais? 3 estilos ainda, né? Difficuldade. É o Brian. Outro encanador. As histórias vão repetir. Lembrando que o jogo tá em acesso antecipado, pessoal. Vai atualizar. Muita coisa ainda até lançar. Então, né? É por isso que muita coisa vai se repetir. Aí o que tá... Eita! Vai ser difícil aqui. Vou ter que esperar ele parar. Vai dar aquela mexidinha ali. Pra frente, pra trás. Parou, atirei. Parou, atirei. Vai, para, 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 rapaz. Aí! Pum! Boa! Ih, outro correndo aqui. Valeu, padrão! Coitado. Imagina se fosse do seu lado. Você também ia assustar, claro. Você ia sair correndo igual maluco. Próxima fase. Estamos em Dubai agora. Agora que eu tô reparando que tem um mapinha aqui do lado também. Esse aqui é o Thomas. Ele é um desempregado. Ele é um... O que é Black Mayers? Não sei o que é. Deixa eu ver o que é Black Mayers. Tá falando que é um chantagista, né? Deve ser um cara que ele... Enfim, ele fica chantagindo as pessoas pra elas darem o que quiser. Senão ele faz alguma coisa. Sei lá. Ameaça fazer alguma coisa. Beleza. Então vamos lá acabar com ele. Ele é um segurança. Oxi. Ó, o que é isso? Que espacinho é esse do lado e pro outro? Aí é... Pum! Acaba logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Olha aqui. Tá na casa, zona aqui em Dubai. E... Não. Super Mario, não. Tá. Foi fácil. Ué, mas ele é desempregado? Não faz sentido ele ser um segurança se ele é um desempregado, é? E aí, Diogo? E aí? Tá em Dubai ainda. Tá em Dubai ainda. Ele é o Paul. Ele é um engenheiro. Ele tem um grande... Uma grande quantidade de dinheiro, é isso? Ele tem muito dinheiro. E... Tá, deve ser recusando a pagar o cara, né? O cara que quer que mate ele. Então, nós recusamos deixar ele vivo. Não quer pagar, então... Ele vai pagar com a vida. Tá, ele não tá aqui. Esse aqui é outro. Ele tá... O que que você tá indo dando pro lado assim, gente? Pra dificultar o jogo? Cadê ele? Ele tem cabelo laranja. Não. Esse aqui? Esse aqui, olha lá. Olha onde é que ele tá. Safadinho. O vento tá pra esquerda, então... Tomou no olho, moleque. Not bad. Ok. Então, derrotamos aqui. Mais um spin. Mais uma geradinha da roleta. Mais uma... Energia? Eu vou assistir dois, não? Ok. Vamos normal assim mesmo. Tem mais dois aqui. Dá pra mostrar mais duas fases, pelo menos. Então, próximo. Agora é Nova York. O nome dele é Lion. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso procurado. Ele é um criminoso perigoso. E ele acabou de escapar da prisão. Esse aqui é dois filhos só, né? Muito difícil, não. Tem mais equipamento aqui. Tem mais Snipe que eu posso... Essa aqui eu liberei nível 14. Não liberou ele. Foi essa aqui? Caramba, que louca essa daqui. Ela é bem cara. Qual que eu liberei nível... Não sei. Foi aquela ali, será? Na real, não. Não cheguei nível 14 ainda, né? Eu tô maluco. Não, tô com 14 agora. A próxima eu vou liberar aquela lá. Então, beleza. Tentar derrotar aqui ele. Vamos ver. Cabelinho azul. É esse aqui. Ih, rapaz. É esse aqui mesmo. Ah, vou daqui já, pessoal. De longe. Acabou já. Acabou. Acabou. Aqui não tem dessa, não. É um Sniper aqui bem profissional e rápido. Show. Eu tenho duas energias ainda, pelo visto, né? Então, esse aqui agora é o Jack. Ele é um trabalhador. Tipo, esse worker. Eu não sei se é pra qualquer tipo de trabalhador. Ou é tipo... Trabalhador de obra, sabe? Tipo, pedreiro. Olha só. Esse aqui também merece prisão, né? Ele... Ele é um racista, né? Vamos lá mirar nesse... Esse aqui não. Ele tem um cabelinho marronzinho. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Cadê? Cadê ele? É esse aí? Parece que é. O cabelo tá bugado, pelo visto. Tá atrás do chapéu ali, ó. Pelo boquinho é esse aqui mesmo, pessoal. Mas olha só. É ele mesmo? É ele mesmo aí, ó. Acabou a música ser racista. Eita, tira a música. Aí? Não. Cadê? Cinco segundos. No máximo que eu... Isso aí. Boa. E é isso. Racista tem que ficar atrás das grades. Liberia essa arma, mas eu não vou equipar ela agora porque a minha eu acho que tá melhor. Eu teria que fazer a piguete daquela lá. Não tenho cristal. Última fase, então, pessoal. Pra finalizar aqui. Só tem mais uma energia, né? É quatro estrelas esse aqui ainda. É o Ian. Ele é um fotógrafo. Ele é um pervertido. E tá tirando fotos de... É, né? Tirando fotos de mulheres sem que elas vejam ele, né? E provavelmente postando na internet. Então, vamos lá. Acabar com... Este cara, né? Seria prisão também. Mas aqui é um jogo que tem que matar. Então, fazer o quê, né? Ahn... Esse aqui, né? Não. Cabelo em vermelho. Oxe, cadê ele? Cabelo vermelho e óculos. O que é isso, cara? É quase que... Pessoal. Ou seja, é mais difícil mesmo por conta disso. Ah, deve estar aqui em cima do prédio, ó. Não tá. Pera aí, então. Vamos tirar o zoom. Ô, meu jovem. Cadê você? Aqui, ele. Tá chegando, tá? Ele tava no outro lugar ali. Galera, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos só usar um aqui pra ele entender. Ó. Dois, três e... Pum! Tomou! Acabou. É isso aí, pessoal. Então, esse aqui é o stick... Cadê? O que é isso? Eu quero fechar esse... Aqui, ó. Fechar. É, o objetivo aqui é fechar a propaganda. É o Sticky Sniper Mission, né? Esse jogo aqui. Bem bacana. Tamo em Nova York ainda, mas eu não tenho mais energia. Só daqui a 11 minutos eu assisto a propaganda. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Um beijo, um queijo. Um abraço e até mais. Fui!